Salsas uns Salsas azueira Pra abençoar meu casua Em dois de fevereiro à beira-mar Venho saltar e manjar Os cantos afros da Bahia Fazem a pele arrepiar E com a rima a benção de Oxalá Venha Tapaquizetomba Jererê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lua Brasil balaio cheio e patua Mulatabamba de tanto dançar Ao som do beaba cante e gaia Jererê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lá No ré do ré do da alegria Houve repiques e cansa E assim chegará quarta-feira E que ainda de sambar Nesta mistura brasileira Também precisa se lembrar Lacha é forró e a capoeira Que a gente do jogo vem fechar Jererê, 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 Brasil, balanho, cheiro e papo Nego, malandro, força de lutar, balanço, jeito e manhã de amar Jererê, Jererê, Brasil, balanho, cheiro e papo Nego, malandro, força de lutar, balanço, jeito e manhã de amar Jererê, Jererê, Brasil, balanho, cheiro e papo O ar, o batabamba de tanto dançar Ao som do peabacante e gaiar Jererê, 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 Brasil, balanho, cheiro e papo Nego, malandro, força de lutar, balanço, jeito e manhã de amar Jererê, Jererê, Brasil, balanço, jeito e manhã de amar